Meu nome é Douglas, eu trabalho aqui na Carbon Sports e vou trazer para vocês uma curiosidade sobre o taco, tá? Quando que a gente deve trocar o taco, quando a gente deve ter a manutenção do taco, porque normalmente a gente anda e não fica olhando isso aqui, porque isso aqui está embaixo da sapatilha. Então, normalmente você nunca olha isso aqui, porque fica fácil, né? Então, por que que você deve trocar? Cara, isso aqui é um nível... Se você está andando com a bicicleta e um taco quebra, você vai cair, isso é certeza. Então, a gente deve fazer uma manutenção periódica disso aqui, olhando qual que é o nível que está aqui no taco. Se você não sabe qual que é, tá? Então, você dá uma olhadinha aqui, ó. Pega um taco, vai na loja, dá uma olhadinha no taco para ver quanto que está desgastado o seu. Provavelmente o seu já deve estar aqui, ó, nesse nível. Já passou do nível amarelo e já está no nível preto aqui. Cara, já passou da hora. Com 50%, você já deve trocar o taco, tá? Com o desgaste, você já deve trocar. Questão de segurança, não só sua, mas também dos teus amigos, que estão pedalando com você e você pode derrubar um pelotão inteiro por causa de um taco. Então, se ele soltar, você pode bater o joelho no guidão ou a boca no guidão e cair. Então, nível de segurança no taco é muito importante. Existem outros tipos também de taco, né? Taco com a flutuabilidade de 0, a flutuabilidade de 4,5, de 9. Aí depende como é que você pedala o estilo que você quer. Mas isso a gente vai explicar num novo vídeo aí, tá? Beleza? Obrigado. E se vocês quiserem acessar, nós vamos estar no endereço da Embagador do Ives Fala em 2063 ou no site ou no WhatsApp. Beleza? Obrigadão, hein?